Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês totalmente em 4K para testar as câmeras aqui do nosso Poco X3, do nosso Redmi Note 10 Pro e do nosso Redmi Note 10, tá? Eu ia fazer só desses dois aqui, mas muitas pessoas nos outros vídeos ficaram pedindo Coloca o X3 aí no meio para a gente poder saber fazer a comparação E aí lembrando, tá minha gente, que esse aqui ele tem um sensor de 64 megapixels Esse aqui tem um sensor de 108 megapixels e esse aqui tem um sensor de 48 megapixels Nós vamos testar a estabilidade, vocês vão ficar aí de olho na cor, na reação da luz e tudo mais, tá? E gente, se vocês tiverem interesse em qualquer um desses produtos, link na descrição Vou tentar achar cupom de desconto para vocês também E aí não se esqueçam gente, de vocês aproveitarem e deixar seu like, compartilhar o vídeo Se inscrever no canal, deixar o sininho das notificações e vamos para o nosso teste Bom gente, eu estou aqui num lugar que chama Seal Road, ó É muito longe da minha casa, dá mais ou menos umas duas horas Muito longe mesmo, minha gente, mas é super bonito aqui, ó E agora nós estamos com os celulares todos alinhados Para vocês terem uma noção de estabilidade, de cor e tudo mais, tá? Eu vou caminhar um pouquinho aqui e vocês vão olhando aqui as cores e tudo mais, ó Inclusive, deixa eu dar uma paradinha para vocês verem, ó Que aqui ele é tipo uma imitaçãozinha de casinhas, estilos europeus, né? Não é bem europeu, mas vocês me entenderam, não é bem chinês, né? E aqui, ó gente, é muito bonito, vai ter muita gente gringa Se vocês quiserem visitar aqui, ó, tem muito restaurante bom também, ó Para vocês virem comer uma comida diferentona Tudo que vocês quiserem tem aqui E aqui é muito vivo durante a noite também Muita balada, muito barzinho e tudo mais, tá? É, vou caminhar mais um pouco para vocês terem uma comparação E daqui a pouco eu vou mudar de um por um Assim vocês podem ter uma imagem maior aí na tela de vocês E vocês podem ver mais detalhes Gente, não tenho certeza, tá? Olhando aqui no meu celular Parece que é... Poco X3 está muito estável Muito estável mesmo Os outros dois eu estou na dúvida E... Só que as cores do Poco X3 não estão tão bonitas Quanto dos outros dois celulares Mas pode ser que seja impressão minha, tá? Inclusive, vocês podem olhar aí nas nuvens As nuvens e as cores do Note 10 Pro parece que estão mais bonitas Vou só mandar mais um pouquinho que eu quero mostrar vivo para vocês E aí eu já troco de câmera Calma aí Olha só Tá vendo esse prédio diferentão aqui, ó Nosso canto direito Esse aqui é o prédio da Vivo Um prédio super grande, né? Diferentão, ó E quem tem dúvida se a Vivo faz muito sucesso aqui na China Vou ser bem sincera que eu só conheço essa loja aqui Dedicada para a marca, tá? Mas, ó Super bonito E agora Deixa eu mudar aqui Para gravar um celular de cada vez Já volto Travando aqui, ó Com o Redmi Note 10 Vocês podem ver ali que tem um barco Esse barco Me disseram que ele tem um bar Um restaurante ali em cima Mas parece que tem um hotel também, ó Aqui a Vivo de novo Vocês estão vendo aqui, ó Super bonito aqui o local, né, gente? Dá para vocês verem com a família Com o namorado Com os amigos Aproveitar bastante, tá? Vamos andar aqui um pouquinho, ó Para ver estabilidade E eu vou rodar um pouco com esse aparelho aqui E daqui a pouco eu mudo para outro aparelho para vocês, tá? Eu só estou meio... Com medo de bater em alguma pessoa, gente Porque... Eu estou meio... Como fala? Distraída Cheio de telas na minha frente Está um pouco confuso Calma aí que daqui a pouco Eu vou tentar virar para o meu lado Mas acho que deu para vocês terem uma noção aí De estabilidade de cores, né? Lembrando que esse som também é do próprio Note 10, tá? Vamos mudar aqui para o Note 10 Pro Bom, gente Imagem paradinha aqui com o nosso Note 10 Pro Só para vocês se localizarem Verem as cores e tudo mais Gente, as cores parecem que estão muito bonitas Muita nitidez na imagem Mas parece também chacoalhada Vamos ver Vamos começar a andar aqui, ó E parece que eles estão tendo uma feirinha aqui hoje Olha só que legal Eu amo feirinha de artesanato, gente Vocês não têm uma noção Eu dou muito valor para essas coisas Que as pessoas, elas fazem É... Sozinhas, né? Artesanato e tudo mais Isso aqui talvez Algumas coisas não sejam artesanatos Mas eu vi ali que eles têm umas peças bonitas de artesanato Gente, olha só que legal Olha esses cataventos, gente Que bonitinhos Nossa, adorei Olha só Isso aqui está girando mais Ai, que da hora E olha só que bonito aqui Restaurante Ah, inclusive tem um restaurante Que eu quero comprar uma pururuca aqui Que parece muito bom vir no Tik Tok E é por isso que nós estamos aqui hoje Para comer, na verdade Calma aí que eu vou mudar para o Poco X3 Bom, gente Agora nós estamos aqui em um vídeo 4K com o Poco X3 Eu estou parada para vocês verem mais ou menos as cores Acho que ainda vai dar para forçar mais atenção Daqui a pouco eu começo a andar Para vocês testarem estabilidade, tá? Uma das coisas que eu tenho que avisar vocês É que essa imagem aqui Vocês podem ver que ela está com um cenário um pouco diferente Porque ontem Depois que eu gravei o vídeo Eu vi uma mensagem ali de erro Mas eu pensei que tinha gravado o arquivo Só que quando eu cheguei em casa Não tinha, tá? Então eu perdi o arquivo Que estava gravado o 4K Do Poco X3 Então estou gravando de novo Mas O dia está mais ou menos parecido com ontem Vocês podem ver que está nublado Também estamos de dia Então Acho que dá para vocês terem uma bela de uma noção, né? Fora isso Não precisa se preocupar Porque eu tenho mais dois vídeos Com todos os celulares lado a lado Então dá para vocês conferirem bem assim Em situações similares, tá? Aparentemente De todos os três A estabilidade desse aqui é melhor Mas é aquele negócio Lembrando, tá gente? Os aparelhos celulares Alguns Quando eles lançam Acabam de lançar Eles têm estabilidade ruim Depois eles dão uma ajeitada lá Com software Com update e tudo mais Eu não sei se isso vai acontecer Com o Redmi Note 10 E o Redmi Note 10 Pro Mas Pelo menos na tela do celular Esse aqui parece que está melhor Do que os outros dois, né? Bom, gente Eu estou aqui em um outro pedacinho Do SeaWorld Vocês podem ver que eles têm Essas peças decorativas de xadrez Que eu acho muito linda Inclusive Ali na parte de trás, ó gente É um prédio que tem Bastante exposições Bastante Feira de Tem uma feira muito legal Que chama Makers Opa, quase que eu caí aqui Que eles apresentam Bastante produtos Que as pessoas Elas inventam Então é uma coisa assim Bem legal Bem inovadora Tem algumas coisas Bem porcaria também Vou ser sincera, tá? Mas tem de tudo É bem interessante Se vocês quiserem participar Um dia Dar uma checada Diariamente acontece no final do ano E aqui tem uma parte Que vocês podem Vim, ó Pra relaxar Andar também Que tem o mar Olha só que bonito, gente Tá quase Anoitecendo Estamos na Golden Hour Então Se não tivesse Esse monte de nuvem Aqui nublado, ó Ia tá bem bonito Por aqui, né? Mas vocês podem ver, ó Que a paisagem É muito legal Pra vocês fazerem Uma corrida Uma caminhada Muito bom E ali, gente Se eu não me engano Se não é aquela ilha É pra lá Pra lá já fica Hong Kong Hong Kong é bem pertinho Aqui Da parte de Shenzhen Dessa parte que eu tô Inclusive tem uma ponte Que ela passa E vocês podem ir De carro mesmo Ou de ônibus Daqui da China Mainland Pra Hong Kong Aqui, ó Dá uma checadinha Nas folhas Que geralmente Isso entrega bastante A qualidade dos vídeos, ó E aí Acho que já deu, né? Pra vocês Darem essa confirmada Bom, gente O que vocês acharam Aqui dos vídeos Em 4K De todos os celulares Poco X3 Redmi Note 10 Pro E Redmi Note 10 Quero que vocês escrevam Aqui nos comentários O que vocês acharam Qual que vocês preferiram E por que Que vocês preferiram O modelo Que vocês estão falando Aí, tá? Uma das coisas Que eu queria avisar vocês Esse vídeo é apenas Mais pra vocês Terem uma base Mesmo, tá, gente? Porque eu acredito Que a maioria das pessoas Vai comprar esse tipo de celular E não vai usar o 4K Por quê? Porque consome muita Mas muita memória E a maioria das pessoas Acabam utilizando Pra colocar jogo Tirar fotos E tudo mais E eu acho que Acaba nem valendo Muita pena Porque muitas pessoas Acabam apenas postando Vídeozinho em Facebook Instagram Essas coisas Que já diminuem ali A qualidade do nosso arquivo, né? Mas é bom saber Que ele tem Então vamos aproveitar Pra dar uma checadinha Quero saber a opinião de vocês Se vocês são do tipo de pessoas Que gravam vídeos em 4K Ou não Deixa aqui nos comentários E lembrando vocês Que quem quiser adquirir Qualquer um desses aparelhos Link na descrição, tá, gente? Vocês ajudam bastante Se vocês comprarem Ou clicarem nos links aqui Ajudam também Deixando seu like Compartilhando o vídeo Se inscrevendo no canal Bom, vou ficando por aqui Um super beijo Uma ótima semana E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau